Estou muito feliz com a oportunidade de poder hoje estar compartilhando algo da parte do Senhor com os amados. Agradeço ao pastor Francisco e Tereza, são os líderes da igreja, onde o Senhor colocou no coração para estarmos ministrando a cada pastor, a cada ministro da casa, a cada obreiro, a cada diácono, a cada departamento. Amém? Glória a Deus. E nós estamos aí ministrando sobre a alegria é um bom remédio. Estou muito feliz também com a presença do nosso diretor da Escola de Ministros de 2019. Nossa, que honra. Glória a Deus. Foi um ano maravilhoso, até compartilhava com o Guilherme e o Dan, lá de Pirituba, da Verbo da Vida de Pirituba. Nós estávamos sempre juntos. Eu falei para eles, olha, esse ano de 2019 foi o melhor ano da minha vida. O que eu não avancei dez anos de ministério em um ano na Escola de Ministros, absorvendo cada ensinamento, cada experiência. Falei, Senhor, muito obrigado. E eu sei que Deus tem muito mais. Então, você que vai fazer em Campinas, gere expectativa. E não olhe para o bolso, não queira fazer conta com Deus, não. Porque eu estava nessa, fazendo conta com Deus. E aí o senhor falou, vai, meu filho, vai. Deus proveu tudo, amada. Proveu tudo. Do início da matrícula até a última mensalidade. E eu morando no Jaraguá, eu ia para Guarulhos. E eu lembro que na aula inaugural, eu fui de condução. Eu já tinha pegado com a secretária, a Karen, como é que eu fazia para chegar de condução, porque eu não tinha ainda comprado o carro. No decorrer da escola, comprou até o carro. E aí não tinha a condução. E aí eu falei, não, mas eu vou. Eu vou mesmo assim. Vou pegar ônibus, vou pegar trem, vou chegar lá. E no dia da aula inaugural, encontrei o Guilherme e o Dan. E aí o Dan mora bem pertinho da minha casa. Tinha o guia aqui da Lapa. Aí nós, o senhor ali fez o ajuntamento santo. Aí o Dan e o Guilherme, nós concordamos. Não, olha, cada semana vamos com um carro e aí ajuda no combustível. Você está pensando na condução, pegue as pessoas daqui da Lapa que vai fazer, racha no combustível, irmão, vai ser benção. Amém? Deus vai dar estratégia, irmão. Glória a Deus. Não podia deixar passar sem honrar essa escola que é uma bênção. É extraordinário. Mas é que nem chupar laranja. Se eu chupar uma laranja aqui e falar, perguntar para você qual que é o sabor da minha laranja. Está azeda, está doce. Ninguém vai saber porque eu que estou chupando a laranja. Você tem que ir lá chupar a sua. Aleluia. Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia? Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Pega a palavra, abra comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Aleluia. Aleluia. A princípio, quando surgiu o convite para estar ministrando nesse mês, ser um dos ministros aqui da casa, estava pensando em uma outra palavra, mas a gente tem que ser guiado pelo Espírito, né? E falar aquilo que Deus, Ele quer que seja dito. Eu pensei em falar de Isaac, porque Isaac significa riso, a trajetória de Abraão, mas fica para uma próxima. O Espírito Santo tem algo que para essa noite diferente. Mas você vai dar boas gargalhadas. Porque a expectativa não é gerada pelo pregador. É você que já vem com o coração com a expectativa, eu vou ouvir Deus falar. Independente de quem for ministrar, eu vou ouvir a voz de Deus nesse lugar. Amém? Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Todos acharam, né? O povo tudo afiado aí na palavra. Versículo de número 11 diz assim. Então veja só, amados, o Senhor está inspirando o profeta Jeremias para revelar que os pensamentos de Deus acerca do seu povo, são pensamentos de paz. E você sabia que o Deus que nós servimos, Ele não é bipolar? Ele não muda. Malaquias 3, 6 diz que eu, o Senhor, não mudo. Amém? Deus, Ele não mudou o plano e o propósito dEle sobre as nossas vidas. Os planos dEle, ao meu e ao teu respeito, é de paz, é de alegria, é de uma vida abundante. Amém? Amém! Mas aí a pessoa pode perguntar, poxa, mas por que então tanta pessoa infeliz, tantas pessoas vivendo cativas na depressão, pensando em se matar, pessoas pensando que a solução para o problema dela está na morte. Por que que existe tanta dessas coisas? Aonde, quando tudo isso começou a imperar na vida do ser humano? Porque se os planos de Deus, ao meu e ao teu respeito, é de paz, é de alegria, é de uma vida abundante, então o que que acontece que nem todos desfrutam dessa vida? E às vezes até mesmo pessoas dentro da igreja, pessoas que passam anos na igreja, mas a sua vida emocional vive sempre abalado. Estão comigo? Por que? Sendo que os pensamentos dEle é de paz e não de mal. Sendo que o plano dEle é de alegria, é uma jornada feliz, é uma jornada bem sucedida. Por que que não rompe? Por que que não acontece? Por que tanta confusão nas emoções? Sendo que Deus Ele é perfeito, você crê que Deus é perfeito? A própria Bíblia, ela nos afirma isso. Em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto, do pai, das luzes. Então Deus só tem coisa boa. E nós vamos entender aqui junto com o Espírito Santo, com a palavra, nós vamos entender. E isso vai ser destravado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque aonde nós nos expomos, a palavra do Senhor, aonde entra a palavra de Deus, ela traz luz. Veja só que no princípio, Deus Ele criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra, amém? Abra comigo em Gênesis, capítulo 2. A sua vida é um resultado do sonho de Deus. A tua existência não é por um acaso. Deus Ele sonhou com o teu nascimento. Você nasceu e tem um propósito. E o diabo está querendo roubar, mas hoje ele cai por terra, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 7, diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então começo a entender aqui, que o homem é um ser composto de três partes. Quais são elas? Espírito, o homem é um espírito, que possui uma alma, e que habita num corpo. Nós vemos isso aqui, porque o Senhor formou o homem do pó da terra. Ou seja, o corpo humano foi feito, a casa, o corpo foi feito do pó da terra. E depois o Senhor ali fez aquele boneco de barro, ele pega, ele sopra nas narinas daquele boneco, o fôlego de vida, o espírito. Amém? Porque se você pegar e for encher uma bexiga, e depois pegar e tirar ali, pegar partículas, ali dentro, o ar que entrou, vai estar constando o teu DNA. Deus, ele colocou o DNA dele dentro de nós. Ele colocou a essência dele dentro daquele boneco de barro. E o homem passou a ser a alma vivente. E o que é a alma? A alma, ela é onde reside as nossas emoções. É o psique, É os pensamentos, As emoções, E o corpo, É os sentidos. Audição, Visão, Paladar, Tato, A alma e o espírito, Eles estão tão juntos, Entrelaçados, Que a única coisa que é capaz De dividir A alma, Do que é o espírito, É a palavra de Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 4, Versículo de número 12. Hebreus capítulo 4, Versículo de número 12. Porque a palavra de Deus, É viva, E eficaz, E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, E penetra até o ponto, De dividir, Alma e espírito. Então veja só, A palavra de Deus, Ela divide, Então alma e espírito, Não é a mesma coisa. Estão comigo? Aqui diz, Juntas e medulas, É apta para discernir, Os pensamentos, E propósito do coração. Na primeira carta, Que o apóstolo Paulo, Ele escreve, A igreja de Tessalonicenses, Capítulo 5, Versículo 23, Diz, Que o homem, Para ele se apresentar, Irrepreensível, No seu espírito, Alma, E corpo. Então dou três referências aí, Onde mostra que, Espírito e alma, Não é a mesma coisa. Então existe a emoção, E qual que era a ideia original de Deus, Quando ele criou o homem? Era para que o espírito, Ele, Trouxesse inspiração para a alma, E a alma animasse o corpo, A ter atitudes, Que glorificassem o nome do Senhor. Essa era a sequência, Essa era a ideia, Original de Deus. Mas só que aí, Nós descobrimos na palavra, Que o homem, Ele pecou. Ele entrou em desobediência. Deus ali, Falou para ele, Olha, Você pode comer de toda a árvore do jardim, Toda a árvore ali, Todo fruto, Nas árvores você pode comer, Menos da árvore do conhecimento, Do bem e do mal. Porque no dia que você comer, Certamente, Você vai, Morrer. E aí nós sabemos a história, Que Satanás, Através da serpente, Vai e semeia dúvida, No coração de Eva, Ela vai e come do fruto, Leva para o seu marido, E quando ele come, Adão come, Ali, Ele, Os olhos dele são abertos, E aí é onde que entra, A, O caos, Nas emoções do homem, Porque Deus, Ele te criou, Para uma vida de alegria, Então o caos começou ali, O sofrimento começou ali, A tristeza, Começou, A invadir, A alma do ser humano, Começou a invadir, O ser do ser humano, Porque, Quando o homem, Ele, Eles comeram, Da árvore, Do fruto da árvore, Do conhecimento do bem e do mal, Você observa que, Eles não morreram fisicamente, Ou morreram? Não, Mas aconteceu uma morte ali, Qual morte que aconteceu, Pastor? A morte espiritual, Eles perderam a comunhão, Com Deus, Eles perderam a comunhão, Perderam o sinal do wi-fi, Perderam, A linguagem é mais moderna, Perderam ali, A conexão, Com Deus, Porque, Isaías 59, Versículo 1, Vai nos dizer, Que, A mão do Senhor, Ela não está encolhida, Para que não possa salvar, E nem os seus ouvidos agravados, Para que ele não possa ouvir, Mas os vossos pecados, Causam separação, Entre mim, E vós, Impede, Que eu, Ouça, As vossas orações, Eu quero que você abra comigo, Em Provérbios 26, Versículo de número 2, Porque Deus, Ele é perfeito, Amado, Amém? Provérbios, Capítulo 26, Versículo de número 2, Diz assim, Como o pássaro, Que foge, Como a andorinha, No seu voo, Assim a maldição, Sem causa, Não se cumpre, Então, Veja só, Que, Por causa, O homem, Provocou com a desobediência, A maldição, Se instalou, Por causa da desobediência, Do homem, Mas nunca foi, O plano de Deus, E se você pensou, Por um tempo, Que Deus, Ele, Intencionou mal, Sobre a tua vida, Hoje, Essa mentira, Ela cai por terra, Porque os planos de Deus, São de paz, E não de mal, Ele não muda, Mas só que, Por conta, Do pecado, Da desobediência, Entrou a confusão, Nas emoções, Aonde agora a alma, Ela começa a reinar, Aonde a pessoa, Ela está morta, Espiritualmente, E, Morta espiritualmente, Não quer dizer que, O espírito, Ele não existe, Ele existe, Mas ele está sem comunhão com Deus, Ele perdeu a comunhão com o Criador, Quem está entendendo? Então, Veja só, Durante muitos anos, O homem, Ele se tornou, Escravo do pecado, Porque eu quero, Que você veja comigo, Aqui em Romanos, Capítulo 6, Romanos, Capítulo 6, Versículo de número, 16, Diz assim, Não sabeis, Que daquele a quem vos ofereceis, Como servos, Para a obediência, Desse mesmo a quem obedeceis, Sois servos, Seja do pecado para a morte, Ou da obediência, Para a justiça, Então, A partir do momento que, O homem decidiu, Deixar de obedecer, Ao que o Senhor havia estabelecido, E ele, Obedeceu, A voz de Satanás, Da boca da serpente, Ali, Satanás passou a reinar, Pelo pecado, A vida do homem, Trazendo destruição, Trazendo medo, Trazendo a tristeza, E a tristeza que gera a morte, E é o que nós vemos hoje, Quantas pessoas, Amadas, Que, Cheias, De sucesso, Famosa, Que alcançaram, Boas posições, Na sociedade, Mas que, Se mataram, Porque não tinham alegria, Em tudo aquilo que viam, Podiam comprar o que quisesse, Mas não era pleno, Porque, Quando o homem pecou, Entrou um vazio enorme, No coração do homem, E aí, O ser humano, Começa a buscar, Preencher, Com outras coisas, Que vão se apresentando, No decorrer do caminho, Vai tentar preencher, Na bebida, Vai tentar preencher, No vício, Vai tentar preencher, Na prostituição, Mas só que, Não, Não, Não sacia, Não preenche, Porque esse vazio, Ele só pode ser preenchido, Pela presença do eterno, Pela presença de Deus, Somente quando o homem, Ele tem um encontro verdadeiro, Com Jesus Cristo, É que a vida dele, É transformada, Que a vida dele, É transformada, A vida por completo, Aonde ele se torna, Uma nova criação, Aonde ele é restituído, Na presença de Deus, Porque quando entrou, O pecado, Ele entrou por um homem, E por um homem, Entrou o que? A morte, Veja só, Romanos capítulo 5, Versículo de número 12, Portanto, Assim como por um só homem, Entrou o pecado no mundo, E pelo pecado a morte, Assim também, A morte, Passou, A todos os homens, Porque todos, Pecaram, Por um homem, Entrou o pecado, Que homem? Adão, Ele deu legalidade, E aí todos, Se tornaram, Escravos, E pelo pecado, Entrou, A morte, E a morte, Amada, É a natureza do diabo, Reinando, Sobre a humanidade, Mas só que, Deus, Ele tem pensamentos de paz, Você sabia que, Nenhum dos planos de Deus, Podem ser frustrados, Nenhum dos seus pensamentos, Ou propósitos, Podem ser lançados, Por terra, Porque Deus, Ele nos ama, Amado, E veja só, Que Deus, Ele estabeleceu, Um princípio, Para que você possa, Desfrutar, Do reino de Deus, Para você, Poder tomar, O medicamento, Do Senhor, Existe uma chave, Para que você, Possa ter, Acesso, Novamente, A essa fonte, De alegria, Para que você, Possa ter, Novamente, Acesso, A presença, De Deus, E qual que é, Essa chave, Pastor? É através, Do novo nascimento, Veja só, Que o Senhor, Ele vai, Estar num diálogo, Com um homem, Chamado Nicodemos, Abra sua Bíblia, Em João, Capítulo 3, Estão comigo? Aleluia, João, Capítulo 3, Vou ler a partir, Do versículo 1, Havia entre os fariseus, Um homem, Chamado Nicodemos, Um dos principais, Dos judeus, Este de noite, Foi ter com Jesus, Ele disse, Rabi, Sabemos que as mestres, Vindo da parte de Deus, Porque ninguém, Pode fazer, Estes sinais, Que tu fazes, Se Deus, Não estiver com ele, A isto, Respondeu Jesus, Em verdade, Em verdade, Te digo, Que se alguém, Não nascer de novo, Não pode o que? Ver o reino de Deus, E aí, Ele pergunta, Nicodemos pergunta, Para Jesus, Como pode um homem, Nascer, Nascendo velho, Pode porventura, Voltar ao ventre materno, E nascer, Segunda vez, Respondeu Jesus, Em verdade, Em verdade, Te digo, Que em não nascer, Da água e do Espírito, Não pode, Entrar, No reino, De Deus, O que é nascido, Da carne, É carne, E o que é nascido, Do Espírito, É Espírito, Então, Novo nascimento, É a chave, Que me dá acesso, Ao reino de Deus, Eu não só vejo, O reino de Deus, Como eu também, Entro no reino de Deus, E o que é o reino de Deus, Pastor? Romanos 14, Versículo 17, Abra aí, Você ama a palavra? Eu também, Romanos, Capítulo 14, Versículo 17, Diz que, O reino de Deus, Ele não consiste, Em bebida, Ou comida, Mas sim, Paz, Justiça, E, Aleluia, Aleluia, E como que eu entro, No reino de Deus? Através do novo nascimento, E como que ocorre, O novo nascimento? Quando há um verdadeiro, Arrependimento, No coração do ser humano, Quando o ser humano, A condição, Para nascer de novo, É o arrependimento, Que é diferente, De remorso, A pessoa que tem remorso, Amado, É aquela pessoa, Que ela sente tristeza, Porque ela sabe, Na consciência dela, Que ela fez algo de errado, Mas, Passado o tempo, Ela faz a mesma coisa, Mas, O arrependimento, Vem de uma palavra grega, Chamada metanoia, Que quer dizer, Mudança, De mente, E foi isso, Que o Senhor, Também estabeleceu, No seu ministério, Aqui na terra, Marcos 1, 14, Vamos lá, Evangelho de Marcos, Capítulo 1, Versículo 14, E o 15, Depois de João, Ter sido preso, Foi Jesus, Para a Galiléia, Pregando, O evangelho de Deus, Dizendo, O tempo, O tempo, Está cumprido, E o reino de Deus, Está próximo, Arrependei-vos, E crede, No evangelho, Só pode, Entrar no reino de Deus, Quando eu ouço, O evangelho, Eu me arrependo, Dos meus pecados, Reconhecendo, O Senhor Jesus, Como meu Senhor, E salvador, Quando eu creio, No meu coração, E confesso, Senhorio de Cristo, E há uma mudança, No meu coração, Há um verdadeiro, Arrependimento, Há uma verdadeira, Porque existe, Amado, A tristeza, Segundo o mundo, E existe uma tristeza, Segundo Deus, Espera aí, Pastor, Deus, Ele é de alegria, O Senhor agora, Está falando heresia, Vamos para a Bíblia, Segunda carta aos coríntios, Aleluia, Capítulo de número 7, Porque a tristeza, Segundo Deus, Produz, Arrependimento, Para a salvação, Que a ninguém, Traz peso, Ninguém traz pesar, Segunda carta aos coríntios, Capítulo 7, Versículo 10, Mas a tristeza do mundo, Produz, Morte, Mas a tristeza, Segundo Deus, Ela produz vida, Porque o Espírito Santo, Quando a palavra, Ela é pregada, O Espírito Santo, Ele está, Trazendo interpretações, Em cada vida, É incrível, É incrível isso, Amado, Porque de uma palavra, Se tiver mil pessoas, Aqui, Uma única palavra, Vai alcançar, A tua necessidade, Uma única palavra, Vai alcançar, De acordo com a necessidade, Do teu coração, E é o Espírito Santo, Que faz isso, Porque uma das funções, Dele, É, Convencer o homem, Do juízo, Do pecado, E da justiça, Por isso, Que há uma necessidade, Da palavra ser pregada, Ser anunciada, E você vê também, Um exemplo, Né, Dessa operação, Da tristeza, Segundo Deus, E a tristeza, Segundo o mundo, Que gera morte, Mas a tristeza, Segundo Deus, Gera vida, Porque ela traz, Arrependimento, Nós vemos isso, Acontecendo, Na vida, De dois discípulos, Judas, E Pedro, A tristeza, Segundo Deus, Operou em Pedro, O que? Vida, Mas a tristeza, Que operou, Na vida de, Judas, Foi a tristeza, Segundo o mundo, Que gerou morte, Ele achou, Que não tinha mais solução, Mas eu creio, Que se ele tivesse, Arrependido, E confessado, Ele também, Estaria fazendo a obra, Amém? Porque não existe, É, Uma distância, Onde o amor de Deus, Não pode, Nos alcançar, Porque Deus, Ele não, Enviou Jesus, Para morrer, Pelos evangélicos, Não morreu, Pela religião, Alguma, Mas ele, Deu a vida, Por toda a humanidade, Então a salvação, Se o homem, Ele estava separado, Um abismo, Ficou entre Deus, E o homem, Mas o Senhor Deus, Através de Jesus Cristo, Ele colocou a ponte, Que nos leva de volta, A presença de Deus, Porque o céu, Não é o teu lugar, É a tua origem, Vou repetir, O céu, Não é o teu lugar, É a tua origem, Porque você veio do céu, Você veio de Deus, Aleluia, 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 O inferno, Amado, Não foi feito, Para o ser humano, Foi para Satanás, E seus anjos, Há tempo de acertar, Há tempo de corrigir, A rota, Porque Ele não desistiu de você, Ele não desiste de ninguém, O homem pode desistir, O homem, O sistema, Pode desistir, Pode virar as costas, Mas o braço do Pai, Está estendido sobre a tua vida, Aleluia, Aleluia, Veja só que, Quando Pedro, Cheio do Espírito Santo, Ele vai e prega, A palavra, Depois do dia de Pentecostes, E ali os judeus, Eles ouvindo aquelas palavras, Ele falando acerca de Jesus, Que foi crucificado, Que os judeus haviam crucificado, E tal, Ali eles ficaram compungindo no seu coração, Eles falavam, O que eu devo fazer para ser salvo, Veja comigo, Vocês não estão acreditando, Vamos lá, Atos capítulo 2, Aleluia, Deus é bom, 2 versículo 37, Ouvindo eles, Falando dos judeus ali, Que estavam ouvindo, Eles essas coisas, Compungiu-se-lhes o coração, E perguntaram a Pedro, E aos demais apóstolos, Que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, E cada um de vós, Seja batizado, Em nome de Jesus Cristo, Para a remissão, Dos vossos pecados, E recebereis, E recebereis, E recebereis, O dom, Do Espírito Santo, Recebereis, O refrigério, Da presença, Do Espírito Santo, De Deus, Aleluia, Então, O arrependimento, É o que vai levar, Ao novo nascimento, Aonde você vai agora, Ter acesso, Você não vai só ver, Você vai entrar, E na verdade, O reino de Deus, Ele vai habitar, Dentro de você, Aleluia, Ele passa a habitar, Dentro de você, Vamos lá, Lucas 17, Aleluia, Lucas 17, Versículo 21, Aqui Jesus falando, Nem dirão, Ei-lo aqui, Ou lá está, Porque o reino de Deus, Está dentro de vós, Aleluia, O reino de Deus, Que não é comida, Nem bebida, Mas sim justiça, Paz, E alegria, No Espírito Santo, Agora ele habita, Dentro de você, A alegria do Senhor, Que é a tua força, Ela habita, Dentro de você, Uma fonte, Um manancial, Que não cessa, É um suprimento eterno, Que não se esgota, Que não tem um tempo limite, Não, É inesgotável, Porque todo aquele, Que beber da água, Que eu lhe der, Se fará nele, Uma fonte a jorrar, Rios de águas, Vivas, Aleluia, Agora você está, Novamente conectado, Com Deus, Você está conectado, Com o Pai, Você está conectado, Com a fonte de alegria, E você pode, Extrair desta fonte, A qualquer momento, A qualquer hora, Porque Deus, Ele diz, Que o estilo de vida, Do Filho de Deus, Existe um estilo de vida, Para o Filho de Deus, Salve em Cristo, Amém? Qual é esse estilo? É fé, O meu justo, Viverá, Pela, Fé, Tudo que não é de fé, É, Pecado, Mas nós fomos resgatados, Porque assim como o pecado, Ele entrou, Pela desobediência, De um homem, Mas pela obediência, De um homem, Também, Veio a vida, Veio a abundante graça, Aonde abundou o pecado, Superabundou, A graça de Deus, Romano 5,17, Se pela ofensa, De um, E por meio de um só, Reinou a morte, Muito mais, Os que recebem, A abundância da graça, E o dom da justiça, Reinarão no céu, Reinarão em vida, Por meio de um só, A saber, Jesus Cristo, Aleluia, Hoje você pode reinar em vida, Hoje você pode, Ali subjugar, As tuas emoções, Você pode, Através da renovação, Da mente, Você pode viver, O melhor de Deus, Dessa terra, Está disponível, Para mim, Para você, Mas eu preciso, Fazer a minha parte, Eu preciso, Tomar nota, Eu preciso, Colocar em prática, A palavra do Senhor, Eu preciso, Manifestar, Esta alegria, Porque não é, Uma alegria natural, Não alegria, Porque, A conta bancária, Está cheia, De dinheiro, Não, Não é, Uma alegria, Que vem, De bens materiais, Não é, Algo que você, Pode alcançar, Pelo esforço, Humano, Não é, Pelo meu, E nem pelo teu, Esforço, Natural, Mas é, Pela graça, Efésios, Capítulo, De número 2, Diz assim, O versículo, Primeiro, Ele vos deu vida, Estando vós mortos, Nos vossos delitos, E pecados, Nos quais, Andastes, Então quer dizer, Agora não andaste, Nada mais, Amém, Pegaram aí a revelação? Nos quais, Andaste, Outrora, Segundo o curso, Deste mundo, Segundo o príncipe, Da potestade, Do ar, Do espírito, Que agora, Atua, Nos filhos, Da desobediência, Entre os quais, Também, Todos nós, Andávamos, Outrora, Segundo as inclinações, Da nossa carne, Fazendo a vontade, Da carne, Dos pensamentos, E éramos, Por natureza, Filhos da ira, Como também, Os demais, Mas Deus, Sendo rico em misericórdia, Por causa do grande amor, Com que nos amou, E estando nós mortos, Em nossos delitos, Nos deu vida, Juntamente com Cristo, Pela graça, Sois salvos, E juntamente com ele, Nos ressuscitou, E nos fez assentar, Nos lugares celestiais, Em Cristo Jesus, Para mostrar, Nos séculos vindouros, A suprema riqueza, Da sua graça, Em bondade, Para conosco, Em Cristo Jesus, Porque pela graça, Sois, Mediante a fé, E isto, Não vem de vós, É dom, De Deus, Diga assim, É dom de Deus, Vem de Deus, Não de obras, Para que ninguém, Se glorie, Não vem das obras, Para que ninguém, Se glorie, Porque se nós, Tivemos que nos gloriar, Temos que nos gloriar, Em Cristo Jesus, Porque ele, É o autor, E consumador, Da nossa fé, Nós venhamos, Em vida, Em alegria, Abundante, Através, De Cristo Jesus, Jeremias, 9, 23, Diz, Não se glorie, O rico, Na sua riqueza, Nem o sábio, Na sua sabedoria, Nem o forte, E na sua força, Mas o que se gloriar, Glorie-se nisto, Em me conhecer, E saber, Que eu sou Deus, Aleluia, É nisso, Que nós temos, Que nos gloriar, Amados, Não é porque você, Tem um cabelo bonito, Igual o meu, Não entendi a graça, Não é porque você, Tem olhos azuis, Não, É graça, Se tiver, Que se gloriar, Glorie-se no Senhor, Glorie-se em conhecer, A Deus, Isso não vem de vós, Vem de Deus, Vem do alto, Vem do Senhor, E está disponível, Para todo, Aquele, Que nele, Crê, Então, Se você, Crê, Já é uma realidade, Na tua vida, Que as vezes, A pessoa, Ela, Fica, Né, Se insobedece, Fica cheia de vaidade, Cheia de orgulho, Mas só que, Amado, Isaías 42, O versículo 8, Diz, O próprio Deus, Declara, Que a glória dele, Ele não divide, Com, Ninguém, Nós estamos aqui, Amado, Fazendo o que quer que seja, Seja ministrando, Seja limpando o banheiro, Seja cuidando de uma criança, Seja cuidando de adolescente, Seja cuidando ali de jovens, Seja fazendo o que for, Na casa do Senhor, Seja louvando, Seja ministrando a palavra, Deus não te chamou, Para ser celebridade, Nem popstar, Ele te chamou, Para ser um homem, Uma mulher, Cheia, Do Espírito, Certo, E tudo vem dele, E é tudo para ele, Toda glória, Toda honra, Todo louvor, É para ele, É para ele, É para ele, E é para ele, Toda honra, É para ele, Aleluia, Porque tudo vem dele, Ele te deu o dom, Ele te deu a unção, Para você fazer, Para ele, Aleluia, Quando você descobre, Para quem, E porquê, Pode ser quem for, Nada vai te parar, Nada vai te parar, A unção, Ela está sobre a tua vida, A alegria, Ela veio com essa unção, Porque a tristeza, É um jugo do diabo, Na vida do ser humano, Mas Jesus, Ele se manifestou, Para desfazer, Toda obra, Era do diabo, Todo jugo, Foi despedaçado, Por causa, Da unção, Do Senhor, Aleluia, Aleluia, E você foi ungido, Amém, Aleluia, Eu achei, Que era só ungido, Quem estava no altar, Quem fosse chamado, Nos dons, Ministeriais, Não, Meu irmão, Todos nós, Recebemos a unção, Do santo, Está lá em 1 João 2, 20, Nós recebemos a unção, Do santo, Os ministérios, Servem com um propósito, É para que nós, Sejamos aperfeiçoados, Para servir, Na obra do Senhor, Pois lê lá, Efésios 4, 11, Vai, Estudando, Para que que é, Para você não ser mais menino, Na fé, Para você não ser mais levado, Por qualquer vento, De doutrina, Mas para você, Ficar firmado, Na rocha, Que é Cristo Jesus, Eu não vou me mover, Dessa palavra, Eu não vou me mover, Desta verdade, Eu vou permanecer, Firme, E constante, No Senhor, Eu vou permanecer, Firme, E constante, No Senhor, Porque Ele, Me chamou, Ele me escolheu, Ele me ungiu, Ele é quem vai fazer, Ele pode usar, Homens, Que Ele usa, Amém? Homens da terra, Mas quem está te abençoando, É Deus, É Deus, É Deus, É Deus, É Deus que está te alegrando, É Deus que está exaltando, É Deus que está te fortalecendo, É Ele que está renovando a tua força, É Ele, Todas as nossas fontes, Estão nele, Tudo para Ele, O sim, E o amém, Aleluia, Porque dEle e por Ele, São todas as coisas, Nele nós existimos, Nele nós nos movemos, Aleluia, Enquanto você caminha, Amado, Reconhecendo, Quem é a tua fonte de alegria, Pode ter certeza, Não vai secar, Vai continuar jorrando, Abundantemente, Não vai, Independente da circunstância, Independente da situação, Você vai oferecer a Deus, Sacrifício de louvor, Aleluia, Porque nós enfrentamos adversidades, Não é porque você é da fé, Que o desafio não vai se levantar, Se eu for falar que não teve desafio, Para fazer o ano da escola de ministro, Eu seria um hipócrita e mentiroso, Porque cada um ali teve o seu desafio, Como você em 2019 teve os seus desafios também, E como nós vamos ter em 2020, Os desafios, Mas eu não me atento para as coisas que se veem, Mas para aquelas que não se veem, Porque o que se vê, É transitório, Mas o que não se vê, É eterno, A palavra de Deus, Ela é espírito e vida, A carne, Para nada se aproveita, E o que eu tenho vos ensinado, É espírito, É vida, Se agarrem na palavra de Deus, Se agarrem nas promessas do Senhor, E viva o extraordinário, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Maior é aquele que está em você, O diabo é o inimigo já derrotado, Mas nós não podemos ignorar os seus ardinhos, Como diz o apóstolo Paulo, Porque se você não vigiar, Se você der brecha, Ele vai e derruba, E pode ser quem for meu irmão, Pode ter anos de convertido, Pode ser pastor, Pode ser apóstolo, Pode ser o que for, Pode ter 50 anos de ministério, Se não vigiar, Cai, Aquele que está de pé, Cuide para que não caia, Então, Porque existe uma possibilidade, Se eu não subjugar o meu corpo, E reduzir ele a servidão, Como Paulo, Ele diz, Eu esmurro o meu corpo, 1 Coríntios 9, 27, E o reduz a servidão, Para que não aconteça, Que pregando a outros, Eu mesmo seja reprovado, Então existe, A possibilidade, Se não vigiar, Da pessoa, Perder, Mas o Senhor, Não te ungiu para perder, Amém, É para vencer, Mas você fique atento, Fique vigilante, Porque o vosso adversário, Está ao vosso dedor, Bramando como leão, Buscando a quem possa tragar, Mas ao qual nós resistimos, Firme na fé, Firme na fé, É o diagnóstico chegando, Não vai dar certo, Aí você tem, A fórmula da alegria, Rá, 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 Não vai dar certo, Rá, 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 Você vai manifestando, A alegria, Pela fé, Mas eu não estou com vontade, É pela fé, Não é pelo sentido, Nós não andamos mais, Por vista, Nós não andamos mais, Pelo que sentimos, Nós andamos, Por fé, E fé, Não precisa, De pegar em nada, Agarrar nada, Você não sente cheiro, Você não toca, Você não pega, Naturalmente, Você pega pelo espírito da fé, Eu creio, E falo, Eu creio, E falo, Eu creio, No que Deus diz, E eu declaro, Eu creio no que Deus diz, E declaro, Creio com o coração, Confesso com a boca, Porque a palavra, Não está longe de vós, Ela está na tua boca, E no teu coração, Já entrou, A semente da vida, Ela está aí, Aleluia, A semente incorruptível, Que é a palavra de Deus, Aleluia, Glória a Deus, Coloque em pé, Deus,